Fala rapaziada, a gente vai tá iniciando esse corte agora, a gente vai tá fazendo aqui um, aí ó, eu venho fazendo metal baixo, já iniciando o meu mid fade. Observam aí pessoal, ó, que eu venho seguindo, ó, praticamente reto, ó, bem, bem, e vocês sempre tem que tá passando a máquina em vários sentidos, vocês podem observar que eu uso o canto da máquina, às vezes eu uso ela toda, ó, toda a parte da lâmina que corta, ó, observam aí. Paciência, bora ter paciência, não bora ser afobado, entendeu, tem gente que quer cortar o cabelo rápido, não é cortar o cabelo rápido, é deixar o cara alinhado, deixar o cara mesmo, o cliente tem que sentir um impacto, na hora que ele, se dá na sua cadeira, ele tem que perceber o antes, como ele entrou e como ele tá saindo, cortando, pontinha por pontinha, nós estamos trabalhando a aresta, a aresta nada mais é a responsável pela conexão da lateral e a responsável pela conexão do topo, ela que supõe, a aresta, ela tanto vai fazer a conexão da lateral, tanto, 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 central, pessoal, que tá no meio da cabeça, ela tem uma espessura de um dedo. Cortei meu guia, aqui, pessoal, essa parte que eu já cortei, eu vou pegar ela e a parte que eu não cortei, vou cortar, ó, pega um pouquinho aqui, eu não cortei com a mecha que eu vou, que eu vou cortar, ó, pega. Esse cabelo aqui, pessoal, eu não tô cortando à toa, não, esse cabelo aqui eu tô no ângulo de 90 graus. Ah, John, ah, o cabelo é muito grande, John, eu não consigo cortar, eu nunca cortei cabelo desse tamanho, eu tô me perdendo, como é que eu faço? Pessoal, não importa se o cabelo do cliente é grande ou é pequeno, se tu esticar na proporção de 90 graus, observar que eu tô cortando pontinha por pontinha, aí, ó, e aí o encaixe, ele já tá fazendo logo aquela conexão, ele já tá fazendo aquele encaixe show de bola, eu tô conseguindo fazer...